Fala aí, meus queridos amigos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Esse é o vídeo que você precisava ver sobre a Itaúsa. Os bons dividendos da empresa realmente ficaram pra trás? Quanto que a Itaúsa vai voltar a pagar bons dividendos novamente? Será que ainda vale a pena investir nessa empresa Itaúsa ou Itaú? Todo mundo quer saber? Já deixa aqui nos comentários se você investe ou não na Itaúsa. Eu quero que você descreva a empresa em uma única palavra. Uma única palavra pra descrever a Itaúsa. Qual seria? Eu acho que a gente vai ter opiniões bem interessantes e diversas aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a Itaúsa. Eu compilei tudo o que eu achei aqui, o que esperar da empresa pros próximos anos, crescimento, dividendos, os dividendos da Itaúsa, quanto que eles vão voltar ali a serem interessantes, o que a empresa pretende fazer com a participação que ela tem na XP, como ela pretende crescer e gerar valor pro acionista nos próximos anos. Tudo isso eu vou dar a minha opinião também, é claro, dizer o que eu pretendo fazer com as minhas ações, o que eu tô fazendo. Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo a partir de agora. É claro, eu sou o Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado pra mais um vídeo do Valor em Ação. Gravando esse vídeo aqui pra você em plena sexta-feira. Só isso já merece o seu like nesse vídeo aqui, então já taca o dedo no like com vontade, clica em curtir aqui, que no final do vídeo tem surpresa pra você. E surpresa do tipo presente de Natal mesmo, tá? Fique até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Agora vamos de Itaúsa aqui, meus queridos amigos, tudo o que você precisa saber agora. Primeiramente, é uma das empresas mais sólidas da Bolsa de Valores. Isso aqui ninguém pode negar. Eu estudei os relatórios da empresa, como eu disse pra vocês aqui, e gastei um bom tempo aqui no site de RI também, pesquisando e garimpando muita coisa. Mas o principal, eu assisti uma entrevista completa com a CFO da Itaúsa, Priscila Greco. O bom da gente acompanhar esse tipo de conteúdo de entrevista é que dá pra ter acesso a informações muito mais específicas que as que a gente encontra nesses releases, relatórios, site de RI, apresentação. Dá pra tirar dúvida, ouvir as respostas das dúvidas dos outros investidores também. Eu pude acompanhar essa entrevista pela plataforma da Suno. Se você ainda não conhece a Suno, clica no primeiro link aqui na descrição do vídeo ou também no comentário fixado e testa os sete dias grátis que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai gostar muito. Eu gostei muito do histórico e do currículo da CFO da Itaúsa, Priscila. É legal a gente saber quem que está na gestão das empresas que a gente investe ali, o que eles pensam, qual que é a forma que essas pessoas tomam as decisões. E pra falar de Itaúsa, a gente precisa entender o seguinte, né? Todo mundo fala, ah, Itaúsa é dona do Itaú, controladora do Itaú. Beleza, pô. Tudo bem, mas como é que é isso, né? A Itaúsa é uma holding pura. Ela não tem atuação direta no operacional da empresa. Ela não toma as decisões estratégicas operacionais do Itaú, da Alpargatas e das demais controladas delas ali no caso. E o que a empresa faz, e diga-se de passagem, faz muito bem? A gestão do portfólio visando sempre a alocação de capital de forma inteligente e eficiente. A Itaúsa atua com base em três pilares. Isso aqui é importante, tá bom? Porque às vezes a empresa toma algumas decisões e o acionista não concorda, acaba achando ruim, negativo, discorda ali, mas tá lá na apresentação dizendo como que a empresa atua, pô. Então você não pode discordar. De repente a empresa tomar uma decisão que ela já te falou que é dessa forma que ela gosta de agir. E quais são os pilares aqui? Os três pilares são alocação eficiente, cultura compartilhada e perenidade dos negócios. A empresa olha muito pra isso aqui. Se você gosta de setores e segmentos perenes, isso é bom. Se você quer mais risco, crescimento, talvez não seja isso que você vai encontrar investindo em ações da Itaúsa. Não que a empresa não esteja buscando se expandir, crescer e fazer novos investimentos, não é isso. Mas altíssimo crescimento e muito risco não é na Itaúsa que você vai achar. A Itaúsa tem um histórico de disciplina financeira muito boa. Ela pode ficar um tempo ali sem se mexer muito com relação a novos investimentos, mas quando ela faz é sempre visando boa rentabilidade e geração de valor pro acionista. Ela busca investir em negócios com potencial, buscando sócios que tenham grande expertise naquele setor, já que ela não toma decisões operacionais. O Itaú deve seguir sendo a parte mais relevante do patrimônio, sim. É bom que você saiba disso. E com relação aos dividendos da Itaúsa, qual é a posição que a gente tem da empresa? O dividendo de Itaúsa tem ligação direta com os dividendos do Itaú. Os bancos foram obrigados a enxugar a torneira ali, a fechar a torneira dos dividendos em 2020 pelo Banco Central, todo mundo sabe disso. Mas além disso, o Itaú precisou reter mais capital pra atingir um índice de Basileia interessante, segundo o próprio banco, até pra conseguir crescer mais com sustentabilidade e expandir a carteira de crédito com mais segurança. Por isso, o banco distribuiu também menos dividendos esse ano. E, consequentemente, a Itaúsa também distribuiu menos dividendos. Em 2021, os dividendos estão mais magros, sim. Mas, segundo a direção da própria empresa, em 2022, a tendência é de aumento nos dividendos novamente. À medida que o Itaú pague mais dividendos e que a empresa tenha também entrada de caixa dos seus investimentos extra Itaú, os ativos que ela tem no setor não financeiro ali, devem começar a gerar caixa no médio prazo e não no curto prazo. Então, é possível que ela aumente ainda mais a sua distribuição caso isso aconteça, à medida que isso for acontecendo. Durante a entrevista também foi esclarecida uma dúvida muito específica da maioria dos investidores da Itaúsa que eu vejo aqui com relação ao futuro da empresa. Vamos ver mais dividendos ou mais investimentos. O que a Itaúsa vai fazer? O mais provável é que a empresa não retenha os dividendos que ela recebe do Itaú, por exemplo. Ela vai continuar pagando os custos da holding e distribuindo o excedente. A Itaúsa não tem tanta pretensão de segurar e reter esses dividendos. E ela vem fazendo investimentos sim, só que através de alavancagem, se você for ver, contraindo dívida e gerando valor com esses investimentos. Dessa forma, sim, a empresa consegue gerar valor pro acionista e tem um resultado muito bom. A Itaúsa é muito boa em avaliar a viabilidade de certos investimentos. A empresa que não costuma dar o bote errado, como a gente fala. Algumas empresas que ela investiu ainda estão se pagando, segundo eles, a EJA, por exemplo, Copa Energia, foram investimentos feitos com alavancagem e que ainda estão se pagando. Ou seja, os retornos estão sendo usados pra pagar os custos da dívida do curto e médio prazo ali. Futuramente, a tendência é que ela comece a distribuir também o retorno desses investimentos. Investir em saneamento, por exemplo, será que é uma boa? Segundo a Itaúsa, é sim, é uma grande oportunidade. Ela já vinha buscando oportunidades nesse setor, nesse segmento, há muito tempo. E a EJA vem se mostrando uma ótima escolha, líder no setor, na iniciativa privada aqui no Brasil, tem capacidade de execução muito boa e muito espaço pra crescimento, segundo a Itaúsa. Pegaram a licitação ali da CEDAI no Rio, já estão operando de forma antecipada, muito eficientes mesmo. No setor elétrico, eles também enxergam uma avenida de crescimento interessante no Brasil pros próximos anos, em alguns segmentos. No setor financeiro, o esperado é que a Itaúsa venda realmente a sua participação na XP. O Itaú é o braço financeiro deles e não faria sentido manter as duas participações segundo a própria empresa. mesmo com o potencial que eles sabem que a XP tem. Mas eles devem fazer esse desinvestimento sem pressa, aos poucos ali, de forma estratégica e certamente esperar ali alguma oportunidade de obter benefício fiscal. Então a Itaúsa não é bobinha. Às vezes ela não vende, você não entende. Até pra se desfazer de uma posição, eles analisam qual que é o melhor momento. E aí o que eles devem fazer com o capital levantado com a venda da participação da XP? Novos investimentos, dependendo das oportunidades. Recompra de ações também, dependendo das condições de mercado. É uma prática que a Itaúsa faz, é fazer as recompras ali de vez em quando. Essa é uma ótima forma de remunerar o acionista, na minha visão, quando as ações estão baratas, descontadas. Ou ela pode simplesmente pagar dividendos também. Mas isso vai depender do momento e do cenário que a empresa encontrar ali. Por exemplo, se as ações permanecerem descontadas, a recompra pode ser interessante. Caso contrário, ela pode pagar dividendos também. Ou, dependendo das oportunidades, ela pode usar pra fazer novos investimentos. Eu confio muito na gestão da empresa. Eu acho que eles devem fazer o que for melhor pro acionista com foco no longo prazo. Se você investe numa empresa com foco no longo prazo, você precisa prestar atenção nisso. Observar se as decisões que ela toma também levam isso em consideração. Às vezes, pra obter um retorno melhor daqui a alguns anos, na média, ela vai ter que fazer alguns sacrifícios que contrariam, às vezes, o senso comum do investidor iniciante. Então, falando aqui agora do risco da concorrência no setor bancário, a Itaú tem uma visão muito otimista quanto a isso. O Itaú, que é o braço da empresa no setor financeiro ali, está muito preparado, segundo eles. Vem investindo muito em tecnologia e está mudando muito ali a forma de atuar. A atuação do Itaú hoje já é muito mais focada na satisfação, na experiência do cliente do que em outros tempos. Eles devem melhorar ainda mais nesse ponto, segundo a empresa. O Itaú vem tomando as suas decisões com base em análise de dados muito mais ali do que no achismo. Estão investindo muito, inclusive, nisso para tomar decisões mais assertivas e gastarem menos. E, segundo eles, eles estão montando uma equipe renovada e muito preparada e muito mais ágil também, usando tecnologia para tudo que eles podem. O banco digital do Itaú já é muito grande e está crescendo cada vez mais, crescendo com clientes novos, o que é mais interessante ainda, clientes fora da base do Itaú ali. Então, a visão da holding com relação ao mercado financeiro, o avanço da fintechs ali, é muito otimista. E é mais fácil o Itaú conseguir se tornar uma grande fintech do que ter a vida comprometida, de fato, pelas pequenas fintechs ali. Essa é a visão deles, o que, de fato, vai acontecer. É algo que só o futuro vai conseguir responder para a gente. Na minha opinião, a Itaú é uma empresa sólida e segura, sem dúvida nenhuma. Não vai ser aquela empresa que vai dobrar de tamanho nos próximos anos, dobrar meu capital, mas ela tem, sob gestão, bons ativos que têm capacidade de seguir gerando valor. E, ao longo dos anos, a própria Itaúsa deve seguir cirúrgica e bem-sucedida nas suas escolhas e decisões de investimento e alocação de capital. Por isso, eu acho que tem tudo para seguir pagando bons dividendos em média, no longo prazo, e tendo uma rentabilidade bem interessante, levando em consideração o baixo risco dos investimentos que a empresa faz. Investir na Itaúsa, na minha opinião, é o seguinte, galera. Eu consigo ter exposição aos segmentos nos quais ela investe com um potencial de retorno maior do que o que eu teria investindo diretamente na Bolsa nesses mesmos segmentos. Por isso que eu acho que ela é uma opção interessante para a composição de um portfólio. Eu tenho ações do setor elétrico, sim, tenho saneamento também, tenho, mas a Itaúsa consegue gerar valor nesses segmentos, mesmo com uma exposição pequena em termos percentuais. A empresa pode aumentar essa exposição ao longo do tempo, reduzir um pouco a concentração no Itaú, quem sabe, vai depender dela, e isso é uma opcionalidade interessante da Itaúsa, na minha opinião. Eu acho que a Itaúsa conhece muito mais desses setores do que eu, principalmente do financeiro, e ela só reduziria a concentração no Itaú caso ela considere realmente mais interessante. Por isso, eu opto por ter ações da Itaúsa e não do Itaú, sem mencionar o desconto da Holding, que a gente sabe que é natural, precisa ter o desconto mesmo, mas que hoje é maior do que a média, a gente pode falar. Beleza, meus amigos? E como eu disse no começo do vídeo, surpresinha aqui para o final, estou voltando com as consultorias personalizadas sobre investimentos. E por falar nisso, se você quiser participar de uma das consultorias que a gente está organizando aqui, que são individuais, manda um direct no meu Instagram, Badu Vieira, que a gente vai tentar te encaixar para que você ganhe um aulão sobre investimentos e possa tirar dúvidas diretamente comigo de forma gratuita. Lembrando que são poucas vagas, é só me mandar um direct lá no Instagram que a gente vai tentar te encaixar. Beleza, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva nesse canal que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!